Tem o Gilmas que fala que quando me expõe ao sol, fico me coçando muito. Isso é uma horticária induzida, possivelmente, mas pode ser também uma polineuropatia, também inflamação das fibras finas, de fibras finas. Quando você entra em contato com o sol, irrita. A gente, quando toma aquele sol forte, começa a passar o tempo, os dias, vai cicatrizando aquela pele, a gente vai sentindo coceira. Isso é irritação do nervo. Isso é irritação do nervo.